Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, oitavo dia da nossa novena dedicada à Nossa Senhora. No dia de hoje, nessa novena dedicada à Nossa Senhora de Fátima, estamos nos aproximando da festa de Nossa Senhora. Nós vamos falar sobre Maria, discípula e missionária de Jesus. Antes da meditação, façamos a oração da novena. Oração à Nossa Senhora de Fátima Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Apresente agora a sua intenção para esta novena. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, oitavo dia da nossa novena. Maria, discípula e missionária. Aqui nós temos duas palavras que mostram aquilo que Deus espera de cada um de nós. Deus espera que nós sejamos primeiro discípulos. Discípulo é aquele que reza, que vai à igreja, aquele que está próximo de Deus, aquele que dialoga com o Senhor. Discípulo é aquele que está aos pés do mestre. Discípulo é aquele que aprende. Missionário. Ninguém foi feito cristão, ninguém foi batizado e se tornou cristão para ser cristão apenas para si. Ser católico é um jeito de ser. Ser católico é um transbordamento, é uma continuação da vida de Cristo em cada um de nós que deve alcançar quem vive conosco. Por isso nós somos chamados a ser missionários. Jesus enviou seus apóstolos, enviou e disse, Ide pregai o evangelho, ide pregai o evangelho. Agora, se você não faz a experiência do discipulado, de aprender, nós não vamos levar Jesus. Nós vamos levar apenas a nós mesmos. Medite durante esse dia. Medite nas próximas horas. Passe um tempo sozinho e pense assim. Maria foi discípula e missionária. Como que eu posso ser discípulo? O terço, oração, acompanhando a novena. Como que eu posso ser missionário? E aí você vai ver, enviando os vídeos, falando de Deus para as pessoas da minha casa, pregando a palavra, ajudando na minha paróquia. Não sei. Maria, discípulo, discípula e missionária de Jesus. Nós também somos chamados a sermos o mesmo. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A 13 de maio na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A mãe vem pedir constante oração, pois só dizia. Que Jesus nos venha a salvação. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Da Gréstia, Zinheira, a Virgem falou. E aos três a Senhora, tranquilos, deixou. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Então da Senhora o nome indagaram. Do céu a mãe terna, bem claro, escutaram. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Se o mundo quiser, diz da guerra, livrar. Fazer penitência de tanto pecar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A Virgem lhes manda o terço rezar. A fim de alcançar ainda a guerra ou fim dar. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Com estes cuidados, a mãe amorosa. Do céu vem os filhos salvar carinhosa. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria.